O GASPEC de Apodi começou na manhã desta quarta-feira uma ação voltada para os pacientes oncológicos da instituição e também para pessoas da comunidade. No local serão realizados atendimentos oncológicos, nutricionais, psicológicos, entre outros. O grupo de assistência às pessoas com câncer, GASPEC Apodi, está realizando na sede da instituição uma série de serviços voltados aos pacientes e também à comunidade. A ação, que tem parceria com a Prefeitura Municipal, segue até o final desta semana. A Prefeitura cede toda a estrutura móvel que ela tem. Estamos colocando hoje uma unidade móvel da assistência social, que realiza todos os atendimentos da parte da assistência, como Bolsa Família, assistente social, psicólogo, cadastramento. E o nosso odontomóvel, que é essa mega estrutura também do município, que traz atendimento médico, nutricional, odontológico e enfermagem. Então vai passar a semana toda aqui na sede do GASPEC, realizando esse atendimento não só para os pacientes oncológicos, mas também para a população do município. Ideuza Gugião, presidente da organização, destacou que os atendimentos são preferenciais aos pacientes da instituição. Porém, qualquer pessoa que procurar os serviços também será atendida. Está havendo limpeza, extração, obturações, cadastramento do Bolsa Família, atendimento do CRAIS, psicólogo, nutricionista, tudo realizando aqui na sede do GASPEC, com o objetivo de atender ao paciente oncológico. Os atendimentos vão acontecer até a próxima sexta-feira, dia 5 de novembro, nos horários das 7h30 da manhã até o meio-dia e também das 2h às 5h da tarde. E os interessados é só vir até o local para fazer o cadastro. Na rua Benjamin Constantes, no centro da cidade, trazendo o RG e também o cartão do SUS. Dona Maria, que já recebeu atendimento do GASPEC num momento mais difícil de sua vida, acabou virando voluntária e sabe o quanto as ações da instituição são importantes. Eu tive C.A. no ano de 2007. Fiz cirurgia tudo, daí pra cá tá tudo bem, mas eu sou cadastrada aqui e sou voluntária e acho muito importante. Só em a gente poder ajudar aquelas pessoas que necessitam, que estão sofrendo, que a gente alivia muito o sofrimento dessas pessoas, cada uma que vem aqui sempre a gente procura atender, fazer o possível e graças a Deus tudo vem dando certo. Como a organização é sem fins lucrativos, o grupo precisa de doações para continuar os trabalhos. Então, se você puder ajudar, é só entrar em contato. Porque é através dessas doações que nós realizamos os nossos compromissos final de cada mês e ajudando aos nossos irmãos oncológicos com medicação, com fraldas, com cesta básica, com ajuda quando precisa se deslocar para outra cidade para realizar o seu tratamento. São esses irmãos que são voluntários colaboradores que realmente abraçam a causa junto conosco e por isso que a gente consegue chegar junto aos nossos irmãos oncológicos.